Sejam bem-vindos ao Brainstorming, a nossa habitual rodinha semanal pela criatividade publicitária deste nosso retângulo rodeado de mar e de Espanha. Hoje vamos falar de propriedade intelectual com António Aragão, da RCEAPI. No final vamos gozar um bocadinho com o chat GPT, primeiro graças a uma simples mudança de rótulo, um vinho que era brega e se fez luxo. Uma equipa de reportagem da televisão belga RTBF enviou um muito mau vinho ao concurso internacional Gilbert Gallard, um dos mais populares do mundo, e o vinho saiu de lá com louvores. O vinho escolhido foi uma mestela barata de castas, custou 2,49 euros. Era um mau vinho, diziam alguns apreciadores. O certo é que, à boca dos especialistas, o vinho foi merecedor de galardão. O mau vinho foi disfarçado de qualidades, ganhou um novo nome, um novo rótulo, e foi enviado ao concurso. E o resultado, meus amigos, foi medalha de ouro. Uma salva de palmas para a capacidade intelectual. De quem teve a ideia para esta reportagem, é de propriedade intelectual, que falamos agora no Brainstorming com António Aragão, da RCEAPI. No Brainstorming de hoje, temos o prazer de conversar com António Aragão, agente oficial da propriedade industrial e responsável pelo Departamento de Desenvolvimento de Negócios da RCEAPI. António, antes de mais, explique-nos o que faz aqui exatamente a RCEAPI, que eu tenho algumas dificuldades em dizer, porque eu nunca fui bom com siglas, se a verdade é essa. Doutor, muito obrigado pelo convite, é um prazer. RCEAPI, portanto, RCEAPI Protecting Innovation, ou PI de propriedade intelectual, é uma consultora de propriedade intelectual, claro, como diz o nome. Portanto, o que faz é... Que é uma coisa conhecida por não ser palpável, portanto, torna aqui a coisa muito complicada. Por serem ativos intangíveis, precisamente. Que, penso eu, Portugal ainda tem um bocadinho um caminho para fazer na convergência para a União Europeia, para a OCDE, digamos. E a propriedade intelectual, ou a consultoria de propriedade intelectual, basicamente é o apoio na não infração dos direitos de propriedade intelectual de outros, nos pedidos de registro de direitos de propriedade intelectual para as nossas empresas, para os inventores, para os empreendedores, e para a consultoria também, quando há depois, ou infrações por um ou trem, aos nossos direitos, e aí, portanto, auxiliamos na sua prosecution, e também quando nós infringimos os direitos de outros, precisamos de responder a uma certa ação que seja posta contra nós. É dividido, assim, em termos muito latos, entre marcas e invenções, portanto, o direito de autor é a adição à propriedade industrial, e, portanto, que faz com que seja propriedade intelectual. As marcas, os desenhos ou modelos, os modelos de utilidade, as patentes, são os ativos intangíveis mais conhecidos, aqui vamos debruçar-nos um pouco mais sobre as marcas, sendo que, obviamente, talvez o mais conhecido seja a patente, pela sua palavra, pelo patent pending, que aparece às vezes nos produtos, e que aparece no Shark Tank, e tudo mais. E, portanto, é desejável. Muitas vezes vêm-nos consultar dizendo eu gostava de que queria patentear a minha marca, e, portanto, confundindo o conceito com um verbo, e aí temos de explicar que, portanto, a marca não se patenteia, registra-se uma marca, registra-se uma patente, portanto, há aqui algumas... Há muitas nuances, diria. Há muitas nuances. E no mundo das marcas, o qual é importante é ter consultoria no que a propriedade intelectual diz a respeito? As marcas infringem muitas vezes a propriedade intelectual dos outros, são muitas vezes infringidas? Qual é o ponto de situação? A resposta rápida é sim. Ou seja, é importante porquê? Porque, a priori, e já vamos falar disto a seguir também, penso eu, a priori, nós não queremos infringir com uma nova marca, uma marca já existente. E, portanto, não queremos começar um negócio logo à partida, tendo um problema com um concorrente, digamos, que tenha um direito prioritário, e, portanto, em princípio, num confronto, chamemos-lhe um confronto jurídico, tem vantagem, não é? Mas não só, portanto, mesmo... Portanto, queremos esse due diligence a priori, e queremos, depois, uma efetiva e precisa proteção da marca, claro, para que, se houver uma infração da nossa marca por terceiros, nós nos possamos defender e possamos, digamos, terminar a atividade do outro. Portanto, não queremos que utilizem a nossa marca, obviamente, para não terem proveitos económicos, fruto do nosso trabalho, claro, e também para não ser comercializado um produto ou serviço com a nossa marca, que pode não estar em linha com o estándar de qualidade que nós queremos para a marca, porque a marca, no fundo, é isso. A marca é um sinal distintivo do comércio que vai passar uma imagem e uma noção de qualidade ao consumidor e que, ao longo dos anos, vai criando uma relação de confiança e, portanto, eu vou hoje... Temos aqui... Se calhar não vamos referir marcas, não é? Mas eu vou consumir este café porque eu já consumi este café há 10 anos e eu sei que, em princípio, aquele café vai ser bom, sempre foi. Se este café começar a ser mau... Podemos referir marcas, estamos a falar do café da Delta, estamos a falar do café da Delta, que é aqui no Observador e que, de facto, é muito bom e salva muitas vidas. Quanto tempo é que demora todo o processo de criar uma marca, de tomar as medidas apropriadas, António, para o fazer? Quais é que são as medidas apropriadas? Bem, não há uma resposta, digamos, simples ou uma única resposta correta para quanto tempo demora. Portanto, vamos dizer que sem vice-institutos, portanto, sem notificações oficiais dos institutos, sem oposições por terceiros interessados, um registro de marca nacional, digamos que desde o seu... ou desde uma reunião que tenhamos, ao seu pedido à concessão final oficial do instituto, devemos contar com quatro meses. No caso da União Europeia, podemos contar, se calhar, com cinco meses. Claro que, se entretanto houver uma oposição, se tivermos de chegar a acordo com uma parte contrária, se o instituto apontar uma formalidade que não está correta no pedido, portanto, isto pode-se prolongar por mais meses e até anos, claro, mas não é o desejável, nem é o que costuma acontecer. O que é que temos de fazer? O que é que devemos fazer? Como estávamos a referir antes, as buscas de prioridade são muito importantes, portanto, não vale a pena avançar com... Valer, se calhar vale. Agora, não é a opção mais racional avançar com o pedido de registro sem antes conferirmos se existem registros oponíveis. Ou seja, eu não vou pedir o registro da marca Delta para cafés. Vou ver que, por acaso, é uma marca bastante conhecida, já conhecemos, mas eu vou pesquisar nas bases de dados públicas ou privadas. Nós, obviamente, na nossa empresa contratamos um software com algoritmos que acede a todas as bases mundiais, mas há várias bases públicas nas quais se pode fazer esta busca de direitos prioritários e que é o mínimo de due diligence, digamos, que se pode fazer para evitar que estejamos a gastar dinheiro e tempo e depois tenhamos esse pedido... A nossa nojulidade que acreditávamos fica comprometida também. Exato. Se não houver uma pesquisa do passado. E eu estava a referir aqui estes quatro meses, mas normalmente quando faz o pedido de registro de marca já está a comercializar os produtos. E, portanto, o que pode acontecer é que depois, passados quatro meses, a marca não é concedida e vamos ter de alterar todo o branding, digamos, dos produtos, o nome, o visual e tudo isso. E passemos aqui a um caso prático para tentarmos perceber melhor o papel da RCFP e da importância para as marcas de terem alguém que as aconselhe do ponto de vista da propriedade intelectual, a disso que falamos aqui. No início deste ano, a empresa Cryptster apropriou-se, de certa forma, ou diria de uma forma bastante mais alargada, do logotipo da CP, da Combois Portugal. Nós até falámos disso aqui no brainstorming. De que forma é que poderia a RCFP intervir em defesa da CP, caso a CP fosse cliente da empresa? Não sabemos se é ou não, mas caso fosse, aqui havia motivos para uma intervenção. Sim, poderia haver. Posso já dizer que a CP não é a nossa cliente. Poderá ser, se assim entender. Fica aqui. Estamos disponíveis. Para bem, não sabendo ao certo quem tem que direitos de propriedade intelectual em que jurisdições, podemos apenas supor, mas supondo o que podemos dizer é que, em princípio, a CP não tem a sua marca e o seu logo, portanto, protegido nos Estados Unidos. Imagino eu, se calhar tem. Mas não tendo a sua marca protegida nos Estados Unidos, e aqui estamos a falar de uma marca mista, portanto, que tem um aspecto nominativo e um aspecto figurativo. Não tendo essa proteção nos Estados Unidos, em princípio, não se poderá, não pode apresentar uma oposição com base no seu direito dos Estados Unidos. Ou seja, se esse registro fosse da União Europeia, poderíamos, porque, em princípio, espero eu, a CP tem registrado a sua marca em Portugal, pelo menos. Ora bem, ou seja, as marcas são jurisdicionais em cada jurisdição, em cada sistema legal. Não havendo registro nos Estados Unidos, a CP, pronto, não se poderia opor diretamente a esse registro. Claro que pode, há sempre alternativas, podemos tentar, de facto, opor, nos dizermos que somos uma parte interessada e dizer que a CP é de tal modo notória no mundo todo que toda a gente nos Estados Unidos vai associar à CP. Depois também não sabemos qual a afinidade dos produtos, eu não sei ao certo que produtos... Era software, coisas computacionais, não tinha nada a ver com material circulante, como já lhe chamaram. Pode não ter nada a ver, mas a CP também, se tentasse uma ação contra, claro, ia tentar dizer que os produtos ou serviços são afins e, portanto, que alguém... Software também existe, software de gestão, por exemplo, de plataformas, de locomotivas e que então poderia ter ali algum ponto de afinidade e que poderia prejudicar a CP. Outra questão é, a CP só teria conhecimento deste pedido de registro se houvesse... Se houvesse um pedido de registro de marca nos Estados Unidos, não sei se houve ou não, o que eu sei que foi que alguém viu aquela marca, um português pensou eu no Twitter e publicou e, portanto, todos nós conhecemos a marca, obviamente. Portanto, só teria conhecimento do registro de marca nos Estados Unidos se tivesse vigilância para o efeito, portanto, vigilância dos novos pedidos de registro de marca nas diferentes jurisdições, algo que nós, obviamente, aconselhamos e que é um trabalho que desenvolvemos com os nossos clientes. E pegamos aqui noutro exemplo prático, eu, Vicente Figueira, criava aqui uma marca, contratava um designer para me fazer a identidade visual da coisa e como é que ele e eu iríamos adivinhar que não existia logo uma coisa semelhante à partida, já protegido por alguém? Era a tal pesquisa de que há pouco falávamos. Sim, eu que ia se calhar pegar um bocadinho no tema passado da CP para responder. Portanto, a CP o que podia fazer era uma questão de direitos de autor. Claro, em princípio, o direito de autor do seu logo pertence à CP e vamos imaginar que quando fez um contrato de encomenda de obra com o designer definiu que os direitos de autor resultantes dessa obra seriam da empresa e vamos imaginar que sim e, portanto, poderiam, claro, poderiam, digamos, tentar uma ação, não sei, sobre infração de direitos de autor, portanto, do logo. Os direitos de autor não carecem de registro formal, carecem de uma prova de divulgação, portanto, algo que prove que, de facto, fui eu naquela data anterior que fiz aquilo. Pois, neste caso, aqui a segunda pergunta, portanto, se o Vicente criasse uma marca, o Vicente e o designer deveriam fazer buscas e pesquisas prévias para não estarem a desenvolver todo um branding para um produto que depois têm de alterar e que pode até dar alguns problemas porque depois não sabemos como é que uma oposição ou uma ação da parte contrária com o direito prioritário acabaria. e, portanto, pode ser um processo gostoso. E estamos aqui a falar em marcas em específico, mas e se falássemos de trabalhos como fotografia, texto, peças publicitárias, o que podem estes profissionais fazer para defender devidamente o próprio trabalho e para que não haja apropriação indevida? Como é que cabem aqui, digamos, os trabalhadores isolados, os atos isolados, os artistas, até diríamos assim? Bom, pois é um tema nem é atual, é um tema transversal aos tempos. Um artista tem sempre o receio que ao apresentar o seu trabalho lhe digam que não e que depois o utilizem na mesma. Pronto, portanto, existe a inspeção geral das atividades culturais onde podemos fazer um depósito das obras, obras literárias, obras artísticas e, portanto, temos uma prova oficial de uma instituição pública que diz, sim, senhor, eu recebi esta data deste senhor, esta criação e, portanto, serve-nos como prova de prioridade, de data de prioridade. Claro que temos os NDAs, portanto, os Disclosure Agreements que serão, em português, acordos de não divulgação. O que a legislação refere não é necessariamente um registro formal. Portanto, se eu tiver uma prova de que divulguei ao público ou de que fui eu que criei aquela obra a certa data, serve como prova da minha criação. Agora, claro que o formalismo, não sendo obrigatório, cria sempre aqui uma salvaguarda que nos interessa caso haja um dia um conflito. E partimos para o mundo digitalizado que vem complicar aqui e muito. A questão é fácil perder-se o norte aos trabalhos que se fazem e que podem estar a ser usados de forma indevida. Como é que também na internet se pode invocar este direito de autor? As coisas não ficaram assim num espaço dirimido, muito difícil de captar? Digamos que em termos de legislação, claro que podemos sempre dizer que a legislação anda atrás dos factos jurídicos. Portanto, com novos factos jurídicos cria-se nova legislação. No entanto, o direito de autor é aplicável à web, digamos, e o que podemos fazer neste caso, tanto para referir os direitos de autor, mas também para marcas, é uma vigilância, neste caso, não de novos pedidos de registro de marca, mas sim uma vigilância web que inclui os resultados de pesquisa num motor de busca, os nomes de domínio, os nomes de utilizador numa rede social, num YouTube, no que seja, e também nos marketplaces, portanto, no e-commerce. Ou seja, nós podemos tentar garantir, claro que a internet é quase infinita e, portanto, não só é difícil analisar todos os dados como é relativamente custoso, ou seja, é mais custoso que uma busca de pedidos de registro de marca, mas é muito importante. Hoje em dia, eu tenho falado com startups quando lhes pergunto não querem que eu tratar vigilância para ver se não registam novas marcas, mas que é online, nomes de utilizador, também temos, mas aqui refirmo a vigilância de novas marcas. Não, isso é igual, não faz diferença. Porquê? Porque, hoje em dia, diria, ou, por exemplo, pelo menos no mundo startup neste sentido, digital, a concorrência ou a contrafação não vem das amoreiras ou da feira da ladra, vem de uma Amazon, de uma Alibaba. Das grandes agregadoras ao invés de pequenos concorrentes. Exatamente, e, portanto, por um lado até é mais fácil de vigiar porque está mais concentrado, por outro são milhares e milhões de dados que temos de analisar, mas a resposta simples é a vigilância web. E, na passada semana, mais concretamente no dia 1 de junho, entrou aqui em vigor a patente unitária da União Europeia que promove a proteção de intervenções por patente em simultâneo em 25 Estados-membros da União Europeia. Para sofrer desta patente basta apresentar um único pedido junto do Instituto Europeu de Patentes. o registro de marca e de patentes são diferentes, certo, António? Neste sentido, na prática, o que é que significa esta patente unitária para o mundo das marcas? Até aqui, as patentes só eram válidas nos países de origem, nos países onde eram patenteadas, é esta a questão? Mais ou menos. Ou seja, o que vai entrar em vigor é um tribunal unificado para as patentes de efeito unitário da União Europeia. ou seja, quando pergunta que efeito vai ter nas marcas é tal questão. Eu pergunto-lhe se me diz marca em termos de a marca que um consumidor reconhece ou uma marca enquanto um direito de propriedade intelectual registrado. Muito brevemente, se possível, a diferença entre as duas é que é que isto por exemplo. É a diferença entre brand e trademark. No fundo, trademark é um direito de propriedade intelectual registrado num instituto. Uma brand é uma marca, é o sinal distintivo do comércio do ponto de vista do consumidor. Portanto, estávamos a falar da Delta, agora, pronto, a Delta é uma marca reconhecidíssima. Podia não estar registrada. Portanto, era uma brand na mesma. Mas consegue conquistar seu reconhecimento sem estar registrado? É comum isso? Não sei se é comum, mas conseguir consegue. Agora, vai ser mais difícil se alguém começar a utilizar a sua marca. Vai ter de provar que a utiliza antes e antes e antes. Portanto, os formalismos, lá está, salvaguardam-nos. E aqui a marca é uma grande ajuda para a não proliferação de contrafação, por exemplo. Portanto, nesse sentido, são diferentes, sim, o registro de marca e de patentes. O que se passa neste momento com a patente de efeito unitário é que, e já agora só um pormenor, portanto, neste momento são 17 países que já ratificaram que vão entrar neste momento. o que vai mudar para Portugal em específico é que já existe a patente europeia. A patente europeia é pedida centralmente, concedida centralmente e depois validada nos países, nas jurisdições onde o titular queira, assim queira. E, portanto, normalmente em Portugal, por exemplo, para 2020, foram validadas 4% das patentes concedidas. Ou seja, o EPO concedeu, vamos dizer, que foram 100 mil, não foram bem, e em Portugal foram validadas 4 mil. O que é que isto significa? Claro que isto é muito mau sinal, não é? Quero dizer que não nos consideram interessantes nesse sentido os titulares, mas o que isto quer dizer é que apenas 4 mil patentes estavam em vigor em Portugal, portanto, eu tinha uma maior liberdade de utilização de invenções porque não estavam cá validadas. O que vai acontecer é que estas 100 mil por ano vão passar a ser aprovadas centralmente? Automaticamente vão estar automaticamente em vigor em Portugal, porque Portugal ratificou, ao contrário de Espanha, por exemplo, e portanto, quando pergunto ao mundo das marcas, a marca do ponto de vista do consumidor não é afetada. Agora, todas as empresas que possuem marcas possuem também processos industriais. Esses processos industriais que em Portugal se calhar podiam utilizar 96% das patentes sem ter de pagar licenças, por exemplo, isto é um exemplo apenas, vão ter de começar a fazer para as novas. Ou seja, vamos ter por ano mais 100 mil marcas em vigor em Portugal do que tínhamos. Claro que isto cria uma necessidade de uma due diligence na parte industrial das marcas, das marcas do ponto de vista do brand, muito maior do que necessitávamos estes anos. E para terminar, porque o tempo não abona a nosso favor, é propriedade que ninguém agarra, é intangível, talvez com uma propriedade intelectual, mas temos aqui um desafio para terminar. Não estou mais descontraído e tirando um bocadinho muito provavelmente o António aqui da zona de conforto, não estou mais descontraído. Que música é que associaria a RCF, a PI e porquê, António? Eu aqui tenho uma questão que é uma música no sentido, um género de música ou uma... Pode ser um género, pode ser uma música em específico, pode ser uma música acabada de inventar e cantada pelo António, é indiferente. Eu, bom, o RCF é de 1929, portanto, tem quase 100 anos. No entanto, sendo um clássico, é na mesma vanguardista, o que tem sido muito interessante para mim, claro. Portanto... A trabalhar com advogados e engenheiros, como falámos aqui há pouco em off. Exatamente, e portanto... E uma carteira de clientes interessantíssima, portanto, sempre foi maioritariamente internacional, nos últimos 20 anos, diria, 30 anos, tem também tido mais presença em Portugal, tem um portfólio de clientes bastante interessante, com algumas das maiores empresas nacionais e mundiais. No entanto, continua a ser vanguardista, o que é às vezes difícil numa empresa de 100 anos e que é um trabalho de todos os dias. E portanto, eu pensei, talvez, honestamente, no Spink Floyd. Vanguardista, clássico, pronto, era aqui esta metáfora. E com grande porte intelectual, neste caso. Muito bem, António Aragão, agente oficial da propriedade industrial e responsável pelo departamento de desenvolvimento de negócio da RCFPI. Um grande abraço, António, até à próxima. Muito obrigado pelo convite. Na plena posse das nossas capacidades intelectuais, ainda que parcas, é com toda a propriedade que chegamos ao adeus de mais um brainstorming. Vamos ao destaque da semana. A ex-chat GPT acaba lá este edifício. É o que pode ler-se a letras bem gordas no pano de cobertura de um prédio em construção na cidade de Nova Iorque. Ora, este painel serviu como lugar de publicidade à construtora Impact, mas tornou-se também um lugar de louvor às inimitáveis capacidades humanas que o chat GPT está a aprender a responder cada vez melhor às nossas perguntas. Isso é certo e sabido? Agora que eu saiba, nunca ninguém viu o chat GPT a construir uma casa. O Brandstorming está de volta para a semana. Um abraço. Até lá.